Mas você sempre dá aquela pisadinha na bola de vez em quando, aí tem puxão de orelha, aquela coisa toda né Eu nunca vi tanta honestidade na pessoa Cara, ele é muito sincero Mas você não tem máscara, você é muito honesto Você pode chorar um pouquinho, João, pra audiência e subir? Eu já entrevistei gente pra caramba, que nem você Fole amor é uma coisa que na verdade é pra você ter relacionamento com várias pessoas Tipo, eu namoro com você, você não é uma mulher que dizia É o oposto à monogamia É, é como se fosse a poligamia Não, mas o poliamor de que você é capaz de amar uma outra ou mais pessoas ao mesmo tempo Suruba, Black Tire Não, não, eu não estou dependendo Eu tenho uma dúvida sobre autoestima Eu acho uma coisa meio difícil de entender Não, porque por exemplo, tem aquele homem super obeso do México Ele não levanta da cama há muitos anos Sim, sim, quilos mortais E ele fala, sai daqui, eu me amo assim Mas você vai explodir Qual que eu li? O que é autoestima e o que é salvação? Porque autoestima é meio você falar, não se mete na minha vida E não é assim às vezes Porque ficar apontando o cu do dedo no cu do coleguinha é fácil, não tem mérito nenhum Mas é uma delícia Muito bem Próximo bloco Não é campainha pra você ficar metendo o dedo assim Com carinho Não, eu entendo, eu acho que é só você tem que ir acostumando Tem uma progressão envolvida Lógico, lógico E aí é fundamental que acham só pela progressão Tem que estar rapado e claro agora também Relacionamento é um problema, né? Não sei Você toca nesse assunto, causa atrito, causa desconforto Muito desconforto É quase um guaxinim na bunda da gente Exatamente Bom, amanhã estaremos de volta aqui ao meio-dia na programação da Jovem Pan O que seria um guaxinim na bunda da gente? Vou parar pra pensar sobre isso Vamos pensar sobre isso Ah, uma vez eu falei assim O cara tava na plateia Eu falei Ah, cê é bandidim, drogado Fechou o tempo que ele tinha saído das clínicas Saiu da clínica Aí ele falou pra mim assim Fora de timing A mesa dele riu toda, né? Ninguém ele não riu Aí depois do show terminou Ele falou parabéns Ele me cumprimentou Parabéns, adorei o seu show Mas é bom cê ir embora aqui Senão eu vou te matar Beleza Falei, o quê? Um beijo, tchau Lara Croft, terça-feira tá lá Aí quarta-feira é depois do Ratinho Depois do Ratinho, ok Aí na quinta é depois da praça Esse E sexta-feira Depois do filme Depois do filme Boa Ô Emílio, sabe qual que é o limite do humor? Qual é o limite, irmão? São Caetano do Sul Sim Eu achei engraçado isso Muito bem Xinga muito ele Você esteve lá? Foi Os caras xingam ele? Nossa, xinga ele de gordo Você foi com o advogado paloma? Eu com o advogado paloma Chama ele Dinguinho Não deixa de ninguém eles te xingarem Eu sou advogado paloma Vocês vão sentir o peso da lei Só porque você é um mamute Eu sou gay, irmão Tem um micropênis? Não deixem eles humilharem Advogado paloma Chamam ele de Liana de Lima Eu sei É um botão de maionese É um tê-tudo É um bullying eterno O choque de cultura É o que, Amanda? Eles são pessoas maravilhosas, Emílio Eles falam Eu vou apresentar Nossa Não, você fica quieto Porque você já falou muito Não é de verdade Não, é tudo brincadeira A vida é uma brincadeira Não é como o Índia Que é ela como ela é Não Eles se fazem de Ô Índia, você tá aí? Desgraçado Muito bem Então vamos trabalhar Muita gente lá no canal de vocês Pedem participações e tal De outras pessoas no Choque de Cultura Porque os youtubers é assim, né? Dá uma pontinha no meu canal Vem aqui no meu canal Uma coisa que a televisão podia ter feito Aquela vez que o Gugu foi no Faustão, né? Que causou uma coqueluche Vocês acham? Coqueluche Coqueluche Nossa, foi um burburinho Foi um negócio Mamilho do Brasil Ficou duro Quando você vai viajar A mala da mulher Sempre é mais pesada Que a mala do homem E tem Sempre A mulher demora muito mais tempo Pra se arrumar Do que o homem Tem algumas coisas Da natureza Da natureza O futebol É verdade Tanto que eu era bichinha Eu queria ficar de queimada A mala da Elise Mas na pesada Falou do Ioc Nossa, gente Humor negro Humor da pesada Da mulher do cara Ela levou o marido Ela levou pra viagem Ainda bem que você não tem patrocinador Eu vou cortar Perdeu o patrocínio da Ioc Aliás O Didi ele é um cara triste Ele ainda fuma muito cigarro Não O Didi é muito triste Ele fuma narguile Ele é muito Você nunca fumou narguile Ele adora Ele adora Mas ele é muito triste Achei que ele fosse feliz Na vida real Ele é triste Na vida real Não, ele fala baixinho Todo palhaço é triste Na vida real É Todo palhaço é triste O Bozo um pouco menos Você acha que todo palhaço é triste? Eu vou confessar pra você Eu tinha um certo medo De trabalhar com ele Antes Alguém tem que explicar ele Que ele é Renato Aragão Ele é o Didi dos Trapalhões Eu acho que ele não sabe disso Porque ele é muito tranquilo Muito, muito Assustadoramente tranquilo No dia a dia Sabe? Cara calmo Ele usa extintor direto Igual Na vida Na vida É Caras Não Da cambalhota Você não tem noção Você tá batendo texto com ele A qualquer momento pode vir um ovo Na tua cabeça A qualquer momento ele vem um alfinete Um negócio E ele tá aprontando o tempo inteiro É um moleque O Márcio citava muito No próprio número dele E aí ele falava Tudo O que você acha dessa merda Que a pessoa faz? Eu falei Cita Cita, né? Cita a pessoa Mas também não pode fazer igual um outro aí Em global Que faz o número dele Fazia meia hora E falava como diz Chris Rock E fazia meia hora Do Chris Rock Nelson Freitas Nossa Aqui trabalhamos com o nome Estão brigando por comida Ele viu a legenda Ele nem traduziu O cara começou O cara começava o show Como diria Chris Rock Fazia um texto enorme Meia hora falando o texto do Chris Rock Traduz errado E ainda faz errado Eu não sabia Ele é muito legal Você é muito legal Eu nasci no bronze Você conta a história da dentadura No friki Ô Mion Mas você acha então Que por exemplo Um pai Que tem um Filhos Que é um menino e uma menina Tipo ele deixa o rapaz Chegar As três da manhã em casa E deixa a filha Fala assim Ó Você chega meia noite Ele já tá sendo machista Porque ela não pode chegar No mesmo horário que o menino Eu acredito que sim Eu acredito que os dois Tem que chegar meia noite Ou os dois tem que chegar às três Depende do pai O que ele acredita Ou os dois nem voltar Filho é muito caro Emílio Filho custa dois milhões Carnezinho Meu Deus O que eu tô cantando Senhor presidente Renato cantou Em que país é esse E faz quanto tempo E segue a mesma coisa Você quer voltar pra lá Mas já estavam reclamando lá Não dá pra entender Onde que Onde que O Brasil nunca foi na hora Onde que tava Essa realmente Essa família decente Que era tão bom Viver nessa época Todo mundo tava se ferrando Nessa época também Entendeu É É Na época do Tchan O povo tava se divertindo Na época do Tchan Era de 90 Tava no Gugu Não eu achei Essa banheira do Gugu Era Fernando Henrique Não não Era Collor eu acho Ô Carlinhos Deixa eu perguntar uma coisa Pra você Que agora eu tô curioso Eu não conheço Mas não tenho rede social Que eu acho uma viadagem Rede social Não tenho Não tenho nada O povo pede muito Eu só tenho Deep Web Que o vinheteiro me ensinou É verdade Snapchat Deep Web O que é Deep Web Deep Web é um negócio Poderoso Só coisa perigosa tem lá Precisa pra ver negócio de nudes Né Com o meu né Não Você não sabe Você não sabe O que tem na Deep Web Tem a temporada inteira Do iCard Eu não imagino Eu não imagino Estou na Deep Web Foi num baile Aula de Lamberob Muito bem Mande a sua pergunta Eu não imagino Muito bem, queridos. Mas hoje tem uma rapaziada muito boa vindo aí no Beatbox, eu tenho que te falar. Amigo Guimarães. Vai lá, Egão, manda lá. Posso fazer um beatbox? Vai lá que se apavora, que ninguém é beatbox. Vamos lá, galera. Toda vez que eu chego na boate. Peraí, peraí, então vamos aqui. Faz um gato rouco. Agora uma cuspida seco. Não é o rap. Ué, vamos fazer o barulhinho. FaceTime, moleque. Calma aí. Ele liguei no FaceTime? Oi. Alô. Alô. Meu Deus. Vocês repararam que não chove na praça é nossa? Nunca reparar. Oi, oi, oi. Calma aí, calma aí. E nunca fica de noite. Calma aí. Calma aí. O que você acha que vai sair e architecture do vale número 1? Calma aí.